Olá amigos, vamos fazer aqui um vídeo unboxing desse produto aqui, veio até com a nota fiscal, tá? Então temos aqui o envio pelo Mercado Livre e atualmente na data desse vídeo aqui, para quem já é inscrito no canal aí, quando eu posto isso aqui já é na mesma hora, quem tiver interessado vocês já vão lá e comprem, porque estava muito barato, tá? O valor que quando eu comprei, R$ 59,00. Apenas R$ 59,00 com frete grátis, tá? Então olha só como que veio. Vamos ver a qualidade, né? Eu gosto de mostrar de pertinho, né? A qualidade, ó, a caixinha básica que veio, básica, tudo básico. Ok. Cadê? Não, ele estava aqui. Beleza. Tudo registrado, bonitinho, não tem nenhum problema, produto brasileiro, importação e tudo mais. E o que interessa está aqui, ó. Vamos ver aqui, olha aqui, olha o tanto de bolinhas que veio aqui, ó. 10, a quantia é exata, 10 esferas, deve ser de 12 gramas isso aqui, bateu um vento aqui, leva embora, tá? Então tá aqui, ó. Aqui é só para testar mesmo, isso aqui vai ficar. Veio aqui também, três folhas de sulfites recortadas. Deixa eu focar aqui, peraí. Se a minha câmera está ficando com a lente meio cansada, olha aí. Tá bom? Veio três. É só imprimir. E o que interessa é isso aqui, ó. Muito barato, eu vou deixar o link aí na descrição. Vamos ver se a qualidade é boa, né? Pelo preço, eu gosto de mostrar assim, ó. De pertinho, em alta resolução, ó. Então a gente vê. R$60,00, vai. Será que vale a pena? Bom, é um produto leve, é leve. O design até que tá bacana, tá, ó. É uma P92, até que tá bacana o design. A gente vê que não é um negócio assim, né? Tem as brechas, assim, aberturas, né? Mesmo se apertando aqui, às vezes não fecha, né? Se dá uma apertadinha com os dedos, aí ela... Porque a grande maioria das partes é trava. Vamos ver aqui. Tem alguma coisa funcional? Nada. Né? Eu não vou ficar falando polímero. Quem já segue meus vídeos já sabe. Eu chamo de plástico mesmo. Caiu no chão de quina, bateu, quebrou, já era. Tá? Então... Os detalhes são esses, né? Ponteira. A gente vê que tem uma... Uma rosca, ó. Nessa ponteira laranja. Tá lembrando que eu não posso ficar falando o nome detalhadamente desses... Artefatos para o algoritmo do YouTube não pegar, tá? Então, ó. Vamos ver se é rosqueado. Não é rosqueado. Só tem a rosca aqui mesmo, mas... Pelo brilho que está aqui, deve ter... E deve ser colado mesmo isso aqui, tá? Eu estou tentando focar aqui da melhor maneira, tá bom? Só para quem tiver interesse em querer arrancar isso aqui, ó. Não vai, não. Temos aqui uma impressão. Parece ter sido impressão a laser. Esse cinzento aqui. Ou seja, a KGK, a QGK, importa esses materiais da China, né? E imprensa, tá? Vale sessenta reais, sim. Tá olhando assim, vale. Pelo tanto que eu já peguei aqui. Mas é claro que é tudo minha opinião. Sessenta, setenta, no máximo estourando oitenta conto, incluindo o frete, vale. Só por ver. Então vamos ver aqui, ó. É tudo plástico mesmo. Você pega, você vê que é plástico. É infantil, infantil. Só que o design é isso aqui. Olha só como é bonito o design dela, ó. Porque é um plástico muito bem acabado. Dá para ver que é tudo redondinho, não tem rebarba, tá? A junção até que é boa do material, a junção do plástico, ó. É isso que eu gosto de olhar, tá? Se é para colecionar ou para brincar em casa, dá para criança brincar. Brincar com filho, filha, sobrinho, sobrinha, ó. Tá bacana, ó. A ponteira, olha ali o laranja. Então já deu para ver que esse laranja parece que é interição, né? Por fora. Não tem um cano preto ali, ó. Esse laranja aqui, ó. Interior laranja ali dentro. Certo. Então aqui o que eu gosto de chamar de pente, escova, magazine, carregador, o que for. Seja o que for que você quiser que seja, está aqui, ó. Tá? Deve caber umas 15, mas todo mundo recomenda colocar 10, né? Para essa mola não ficar assim, ó. Por muito tempo, ó. Não esqueça essa mola assim. Porque senão ela perde a pressão. Aí ela não consegue empurrar totalmente as bolinhas se ela ficar cansada, tá? Então, ó. Comprimento da mola. Pressão, certo? Então, evitar manter isso aqui cheio de bolinha e essa mola ficar por muito tempo espremida, tá? Essas molas, tá? Mesma coisa acontece com a mola interna aqui. Então, a mola interna, tá? Evite deixar assim, ó. Guardar. Às vezes as pessoas esquecem, tá? Tem duas. A mola de retorno do slide, que é essa daqui, ó. Ela retorna. E a mola principal, que dá a pressão no copinho lá, que eu esqueci o nome. Tá, ó. Vou dar uma seco aqui para você ver, ó. E é barulhento o bicho, né? Você pegando assim, como eu estou acostumado com as fungos. Pegando assim, ó. Parece que está até meio torto aqui o gatilho. Ah, escapou. Escapou dali, ó. O gatilho acabou de escapar. Ou veio assim, ó. Eu nem reparei agora que eu estou vendo ali, tá? Vai encaixar de novo. Os parafusos estão intactos. Tem que afrouxar os parafusos. Eu afrouxo e encaixo de novo lá. Porque saiu da bolinha ali, ó. Ele saiu dali de dentro da bolinha, ó. Tá? Mas não está quebrado. Porque eu estou vendo que o pino dele ainda está ali, ó. A estrutura dele tem que estar bacana. Tudo plástico. Ó. Uma camada por cima da outra. Para quem quer matar curiosidade, isso aqui é uma capa. No outro lado também, uma capa que encaixa. Não veio o peso. Vou ter que colocar um peso ali, uns parafusos, alguma coisa. Uns ferro. Tá? Tem um espaço ali bom para colocar uns pesos aqui. Dentro. E é isso aí. Eu vou testar. E ver. Mas a qualidade eu achei boa. Para os 60 conto, 70 conto, 80. Acima disso não vale. Que é infantil. É muito infantil mesmo, tá? Eu vou... Deixa eu mostrar aqui uma... Eu vou comparar aqui, ó. Vou pausar o vídeo e vou mostrar aqui uma outra versão. Pera aí. E olha aqui, ó. Só para comparação mesmo. Essa daqui é da... KWC. Tá? O mesmo modelo. Né? Você vê, ó. É que eu estou achando que essa minha lente do meu celular está meio com zoom, ó. Mas dá para ver. Tá vendo? O mesmo modelo. Então, em comparação com a WC aqui, tem o sled de metal. O sled funcional aqui. O cachorro dela, né? O cão, o dog, o que você quer que seja, que se chame isso aqui, ó. Ela é funcional, tá? Tem essa trava aqui. Cadê ela? Ela aqui também é funcional, ó. Que é o que trava. Tá? Essa daqui já é fabricação de Taiwan, que está ali em cima, ó. Você vê? A cor dela é diferenciada. Preto. Tá? Eu pensei que haviam pintado essa parte de cima, mas não é a cor que vem em todas elas, pelo que eu vi, ó. Tá? O bicho caiu aqui, ó. E é diferente, ó. Aqui, ó. Ó como que é o design dessa da KWC. E o plastiquinho aqui do outro, né? Então, é isso aí. Claro que essa da KWC é bem mais cara. Mas dá pra ver, ó. Que a qualidade, olhando assim, ó. É boa também. Tá? Não fica muito longe, não, tá? Só pra comparativo aí de quem tiver na dúvida. Vale a pena sim. Mas é um preço baixo, né? Aqui é bem mais pesada. Aqui é pesada. Essa aqui é leve, ó. Tá? Aí eu vou fazer uns testes agora. Provavelmente ela vai se sair melhor com as esferas de 12, leve, né? Apesar que o que manda aqui não é a estrutura em si. Modelo nem nada. É a mola interna que tá aqui dentro do copinho, ó. Ela que manda. A pressão da mola. Se a pressão da mola dessa daqui tiver maior, com mais tensão do que essa daqui. Claro que essa daqui vai ir mais longe. Vai furar latinha. Vai furar caixa de papelão. Mais do que essa, né? Tudo depende. Se a mola tá cansada ou não. Existem métodos aí de reforçar a mola. Aumentando a temperatura dela. E esse é o pessoal gringo que faz lá, né? Pra poder praticar o esporte e furar o couro das pessoas. Mas eu não recomendo fazer nada nisso aqui, não. Porque tudo interno é plástico. Se você aumentar a pressão da mola, botar calça ou qualquer outro tipo de coisa que vá aumentar a pressão da mola, você vai quebrar os plásticos, as estruturas, as engrenagens que vai pra frente e pra trás, né? Então corre o risco, tá? Mas, normalmente é tudo igual o sistema de spring, tá? Não importa se é full metal ou plasticão de polímero, tá? O que manda é a mola interna, tá? Então, é isso aí. Vou fazer uns testes aí e a gente já vê. Então a gente já vê que a qualidade... Eu gostei da qualidade e da estrutura é boa, né? Apesar que você vê que o plástico tem umas manchas de default... É manchas da coloração do plástico. Da forja, né? Da... Como é que eu vou falar? Da forma. É o plástico, ó. É todo manchado, né? Você vê que tem uma qualidade do plástico manchado. É assim mesmo. Né? É a China. Olha o símbolo deles aqui, ó. Tá bom? Mas só pra vocês ficarem cientes. Mas o único que eu achei curioso é esse troço laranja ali dentro, gigante ali, hein? Tá? Vou encaixar aqui o botãozinho aqui, ó. Botão não, o gatilho no lugar e já era. Beleza? E fazer uns testes aí. Bom, amigos, já fiz uns testes com ela e, como todo artefato que é pra isso, ela funciona muito bem, tá? Utilizei as próprias esferas que veio, as amarelinhas, né? Não é uma boa qualidade, mas pra brincar tá ótimo. Pra brincar de tirar alvo. Então, detalhe, vem a base pra colocar o laser. Já compartilhei os links do laser aí no canal, já fiz vídeo unboxing aí, tá? Então, funciona, bacaninha. Coloquei até uma fita isolante aqui no bico só pra vocês verem como que fica, né? Como fica bacana. E, ó, bonita. Apesar de você ver que é um material plástico um pouco inferior do que os outros que eu já compartilhei aí, o design é muito bem feito. A prensa dela é boa, ó. A prensa é muito boa. A junção de todas as peças são boa, a junção, tá? Se aperta, se veio aberto no seu, aí você aperta, ela fecha e fica. Algumas partes são travas que seguram, tá? Parafusa só em algumas pontas, é fácil de abrir, ó. Mas é boa a qualidade, é boa mesmo. Quando não é, eu falo, que nem nos vídeos das mais simplesinhas, né? Mas aqui, ó, você vê que tem uma qualidade muito boa. Talvez o charme tá nesses nomezinhos aqui gravada laser. E foi uma sacada da hora. Porque assim ele não sai facilmente raspando com tinta branca, né? Tá? E outro detalhe legal dessa daqui, que eu reparei, é que você engatilha a primeira, certo? Beleza. Tradicionalmente, nas outras, se você puxar mais uma vez, ó, a esfera não cai, tá? Ela não empurra outra esfera para o lugar. Continua as quatro esferas aqui, ó. Opa, acabou pulando porque eu encostei onde não devia. Pulou aqui, tá? Mas, ó, tem uma aqui, né? Ela não vai, ó. Não cai, tá? Só vai cair daqui se eu desarmar aqui, ó. Desarmar, desarmei. Aí a estrutura aqui vai empurrar outra para frente. Aí sim vai cair, ó. Aqui, ó. Aí sim, ó. Cai, tá vendo? Mas, normalmente, se você for puxar várias vezes, na dúvida se você armou ou não, ó. Ela não deixa cair, tá? Ó, ainda tinha, era duas que ainda tinha aqui. Caiu duas. Mas não tem problema, não. É o que não falta para mim. Então, eu vou fazer um testezinho aqui para vocês verem aqui no alvo aqui. Só para vocês verem. A mira eu coloquei aqui mais para enfeitar. Não está regulada nem nada. Era só para mostrar que ele tem a base aqui, tá? Para quem se interessar. Ó, eu vou... Pelo menos um aqui, ó. Posso até tentar ver se a mira está boa. Deixa eu desligar o flash. E tentar a própria mira do... Ó, está torto lá o laser. Está meio torto, ó. Mas vamos ver. Ó lá, foi lá para cima. A esfera, por ser de péssima qualidade, muito leve e ter rebarbas, ela faz curva, né? Mas, ó, foi. Aí depende de cada esfera. Né? Aí depende de cada esfera. Aí vocês vão testando outras esferas, outros pesos, outras marcas e modelos de esferas para ver qual que sai mais reto, né? Ó, vamos tentar de novo. Ó. Está vendo? Até que está indo reto. Não está tanta curva, né? Eu acho que acabou. Deixa eu ver. Ainda tem um aqui. Tá? Então, ó, está legal. Aqui eu estou nas distâncias de mais ou menos 5 metros. Vamos tentar um mais longe aqui. Só para a gente ver, ó. Ó, errei. Mas, beleza, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Para quem se interessa aí. Eu não vou deixar o link na descrição. Obrigado.